Música Animais, plantas e muita ciência. Esses são os principais ingredientes das obras do artista plástico Valmoro Correia, que é o nosso convidado de hoje aqui no programa Cultura Catarina. Música Valmoro, as suas obras misturam muita arte com ciência. Eu queria que você contasse para a gente como é que começou o teu envolvimento com a arte. Foi no colégio ainda? Na verdade, eu desenho desde pequeno. Assim, meu pai e a minha mãe guardaram desenhos meus, assim, com dois anos de idade. E já tinha uma percepção que é bastante interessante quando você observa esses desenhos para uma criança daquela idade, e assim foi indo até a minha adolescência. Então, desenhar era um costume, um hábito meu. Claro, Florianópolis, naquela ocasião, pouco se sabia sobre arte, apesar de termos já alguma coisa no Estado, mas era um universo muito diferente. Acontece que, no colégio catarinense, onde eu fiz o ginásio e tal, eu tive a sorte de ter um professor, que era o professor Aluísio, que era um padre muito estudioso e muito atencioso. Esse padre observou que eu desenhava todos os meus cadernos das aulas de ciências, geografia, história. Então, as aulas eram contadas e eu desenhava essas coisas. Infelizmente, a gente não guardava os cadernos. Mas aí, esse professor, observando o meu interesse pelo desenho, começou a prestar atenção mais em mim. Isso é uma visão que eu tenho hoje, né? E, aos poucos, ele foi me mostrando livros do Leonardo da Vinci, de artistas. Eu tenho a sensação que, nessa ocasião, eu tive o primeiro contato com a ideia do desenho e da pintura estar envolvido com a famosa arte, né? Então, porque era demonstrado como um grande artista, o Leonardo da Vinci, que, de fato, é. E, então, ali foi o meu primeiro despertar, dessa forma. A gente vê nas tuas obras que tem muitos animais, pássaros, principalmente, e também muitas plantas. O que te encantou tanto que você baseou a tua obra em pássaros e plantas? Eu acho que parte de um princípio que é o meu sentido de observação. Desde pequeno, eu sempre fui uma criança muito atenciosa, observava muito. Não era a criança mais genial da escola, mas eu era muito observador. E esse universo da ilha, nasci em Florianópolis, vivi a minha infância, adolescência, todo esse tempo aqui, e o meu principal passatempo era justamente no campo. Então, assim, eu sou da época em que Florianópolis era a cidade, era o nosso jardim, né? Então, eu morava mais ou menos no centro ali. Outra ocasião, eu morei perto da beira-mar. Então, eu observava o movimento das águas, as plantas, e todo esse universo que é da ilha da fantasia, da magia, né? Então, eu lembro, assim, de já em pequeno, era muito apaixonado pelo Franklin Cascais, que tinha esse universo híbrido e desse imaginário da nossa Terra. Então, eu tenho a impressão que isso, de alguma forma, sedimenta o meu interesse pela arte. Só que, por ser muito curioso e estudioso, eu comecei a perceber e a ter a necessidade de provar a possibilidade daquele interesse, quer dizer, daquelas histórias sendo vistas pela ciência. Então, a única maneira que, na minha cabeça, poderia ser... Como eu sempre fui muito quase cético até, eu questionava muito as coisas. Eu lembro, para te entenderem, que eu fiz o Imaculado da Conceição, muito pequenininho. E eu lembro, e isso foi a única vez que eu fui expulso da sala de aula, porque era uma aula de religião, eu devia ter, o quê? Seis anos? Uma aula de religião, e a professora falava sobre o Moisés abrindo o mar para os hebreus passarem. E eu, nessa ocasião, morava ali perto da beira-mar, e eu e os meus amigos ficávamos esperando a maré baixa descer para poder entrar ali e ficar procurando. Eu sempre buscava coisas diferentes, minha imaginação sempre foi muito fértil. E eu lembro que eu levantei a mão, ouve, sei lá, me expressei dizendo para essa professora se não poderia ter sido aquilo a maré baixa. E ela achou que era um desrespeito, fui para casa, tive que voltar com a assinatura dos pais e tal. Mas eu tenho hoje a sensação de que talvez fosse eu a única criança que estivesse, de fato, prestando atenção na aula. Porque, então, questionar já era uma atitude que é intrínseca. Eu nasci meio questionando tudo. E sou até hoje um questionador. Só que para você questionar, na minha opinião, você tem que resolver. E o que resolve essas questões? A ciência. Você falou de Florianópolis, mas você já viajou até para pesquisar para lugares como a Floresta Amazônica, também Fernando de Noronha. Isso foi importante na tua formação como artista? Por quê? Todas as minhas... Eu trabalho com projetos, na verdade. Eu sou um pesquisador. Eu sou um artista pesquisador, antropólogo, um viajante. Então, eu... E a questão também... Quando eu comecei a entender melhor o universo que a gente habita, eu me dei conta e fui indicado por professores sobre os viajantes europeus que vieram para o Brasil e fizeram todas essas descobertas e deram todas essas informações e muitas que são fake news, na verdade. Até outro dia, uma curadora de fora do Brasil me ligou dizendo que tinha se dado conta de que a poética do meu trabalho está muito ligada a denunciar as fake news brasileiras. Por exemplo, o Padre Anchieta fala, em 1560, sobre o Curupira, numa carta que ele escreve aqui, lá em São Paulo, ele fala sobre a existência do Curupira no Brasil. Em 2000, numa viagem justo para a Amazônia, eu fui para a Amazônia em 2000 para fazer uma pesquisa geral, que sempre que eu tenho algum tipo de interesse por alguma vírgula que eu chamo, que é um momento que a arte pode entrar, num texto, numa história, uma história contada, uma história lida, eu vou até o lugar para ter melhor compreensão disso. Então, viajar para os lugares onde eu vou produzir alguma obra, para mim, está ligada, não tem como. Eu não consigo ficar em um ateliê pintando por pintar. A pintura, o desenho, a escultura, no meu trabalho, ele é sempre, sempre, 100%, o resultado da minha busca para resolver algo que eu estou questionando. Então, só para concluir, nessa viagem para a Amazônia, no ano de 2000, 99, 2000, lá para o Rio Negro, eu fiquei dentro do Rio Negro, fazendo umas pesquisas que eu estava muito interessado, nos insetos, na época, me interessou muito essa variedade tão louca de insetos. E quando eu estava lá, eu tinha lido as cartas do Padre Anchieta, esse importante viajante, e ele falava do Curupira em 1560. Eu estava na Amazônia, no ano de 99 e 2000, e as pessoas me falavam do Curupira, com a mesma naturalidade, com o que você fala hoje, vamos fazer uma conversa aqui para a televisão, você sabe que isso vai acontecer. E nesse momento, eu me dei conta, então, de que esse universo forte brasileiro existia ainda depois de quase 500 anos, no meu país. O que é que eu fiz? Resolvi, então, tentar comprovar essa existência através da ciência, já que a ciência nunca tinha se preocupado, ou nunca teve interesse em resolvê-la. Voltei para o sul aqui, e fiz uma pesquisa muito grande, primeiro estudei Câmara Cascudo, que é o nosso grande mestre dessas coisas todas brasileiras, música, alimentação e tal. e escolhi alguns seres híbridos que existem no imaginário brasileiro, como, por exemplo, o Curupira. Lá na Amazônia, eu acabei contratando um senhor que tinha uma canoa, e a gente foi pelos garapés, procurando, isso em 2000, pessoas que tivessem visto esses mitos, essas histórias, o Curupira, a sereia e tal. Até que a gente chegou numa pequena ponta lá, numa ilha, que um índio teria namorado uma sereia, a informação que nos deram. Fui até lá, conversei com esse índio, esse senhor, e ele me mostrou em cima de uma pedra, onde, de manhã, aquela mulher peixe subia, sentava ao lado dele, ajudava ele a pescar, final da tarde ela descia, só voltava no dia seguinte. À medida em que isso ia acontecendo, eu ia me perguntando como é que eu justificaria aquela verdade que o índio me passava, mas que o meu inconsciente questionava. Então, por exemplo, quando ele diz que ela mergulhava e subia, eu pensei, que dispositivos físicos teria o coração dessa mulher peixe para não explodir? Como ela não morre de embolia se ela entra e sai da água com essa facilidade e rapidez? Então, eu fiz aqui essa pintura, no caso da sereia, eu fiz, então, um estudo com o auxílio de médicos e veterinários para comprovar essa possibilidade. Por exemplo, o coração, junto com o cardiologista, a gente chegou à conclusão, quer dizer, ele chegou à conclusão, de, segundo os relatos que eu passava para ele desta mulher peixe, que o coração dela teria três cavidades e aí tem toda a informação baseada sempre no dizer científico. Então, é uma fantasia? É, mas a sua origem, tal qual as histórias, vem de uma possível verdade. E assim eu fui desenvolvendo possibilidades desses mitos existirem. Aqui o Curupira. Na verdade, eu escolhi cinco híbridos brasileiros, que é a sereia, que apesar de europeia, ela vem para o imaginário brasileiro. Por quê? Porque já na história do Brasil, os índios conheciam o ipupiara, que é esse aqui, que é um homem-peixe, que seria o protetor dos rios na Amazônia. Esse homem-peixe, ele dá, de certa forma, a deixa para que os índios reconheçam a europeia sereia, de onde vem as iaras. Ele chamava-se ipupiara, e aí a sereia entra no universo brasileiro. Mas, como a sereia foi uma história muito importante nessa viagem, viagem que eu digo, viagem mesmo, né? Lá na Amazônia, eu resolvi fazer, então, o estudo anatômico da possibilidade da existência de uma sereia, do ipupiara, cachorra da palmeira, que é uma lenda importante sobre os padres Cícero, no Nordeste brasileiro, o capelobo, que é um homem tamanduá, e o curupira. Aí, no curupira, por exemplo, o que é que eu fiz? O estudo dos ligamentos, como seria... As mesmas questões que me levantaram as outras obras quando eu estudei as lendas sobre elas, do curupira foi assim. Só que o curupira, como ele está em toda a América Latina, a lenda existe. Em alguns lugares ele tem cabelo, outro tem cabelo vermelho, outro ele não tem cabelo. Em um lugar ele só tem um olho. Eu fui pegando um pouco, fiz uma mistura, um patchwork dessas lendas sul-americanas para criar a imagem do meu curupira. Em todos esses lugares, o pé sempre é virado para trás. Mas o pé sempre é virado para trás, que faz com que a lenda aconteça, que é o pequeno índio, que foge para se esconder do caçador, porque ele é o protetor das árvores e das prenhas na Amazônia. Então, como ele vai para um lado e o pé está virado, aí o caçador vai ao contrário e não consegue alcançá-lo. Então, assim, eu fui fazendo também esse estudo em relação a tudo. Outra coisa interessante também no meu trabalho é que ele nunca se encerra numa pintura unicamente. como, por exemplo, vou dar o exemplo do curupira. Quando eu comecei a estudar essa questão dos pés ao contrário da perna, como é que seria, como é que seriam esses ligamentos e tal, para comprovar-se o mais próximo possível cientificamente. Eu chego, então, a um pensamento que é como seria esses pés desse pequeno índio voltados para trás visto pela medicina chinesa. Aí, eu convenço um amigo meu acupunturista acupunturista e a gente aponta que nos pés do curupira quais seriam os locais que você teria que aplicar as agulhas para que ele tivesse energia circulante. Aqui tem a informação que aí é basicamente a leitura do acupunturista. Então, realmente foi feito por um acupunturista. Foi feito por um acupunturista sobre a minha ótica da interpretação desse pequeno índiozinho. Tu entende? Então, a obra ela vai se cercando de questões que quando eu as tenho eu vou atrás para explicar. Para explicar melhor eu acho melhor falar com quem entende do assunto. Então, é o médico é o historiador é o cientista né? Aí vai biólogos ornitólogos e todas as áreas. Então, é um processo que eu imagino que deva demorar algum tempo. Bastante tempo. Quanto? Depende do trabalho. Por exemplo, a sereia que foi a primeira das pinturas que eu fiz ela levou exatamente nove meses coincidentemente nove meses para nascer. Por quê? Porque ainda estava no processo de busca de informações então eu não tinha ainda o contato certo. Lembro que para falar com o cardiologista foi uma dificuldade porque o cardiologista não quis me ajudar eu acabei usando marcando uma consulta para ver se conseguia entender como seria o coração de uma mulher peixe então isso demorou muito tempo. depois desse a coisa foi mais fácil aí foram cinco seis meses cada pintura. Aqui você usa a pintura mas não é só essa técnica que você usa. Não, não. Inclusive também trabalha com taxidermia. Na verdade eu fiz uma obra que pedia taxidermia essa é a questão eu não trabalho eu não tenho uma exclusividade de técnica eu tenho um interesse em resolver tanto poeticamente como visualmente. Então, por exemplo quando eu fiz taxidermia é porque o Padre Anchieta também em uma das cartas fala da existência em São Paulo no Brasil em 1860 e poucos ele fala sobre a existência de uma ave que se alimenta de orvalho chamada guanyumbi aí tem toda uma longa história que eu vou pesquisando coisas que não tem interesse necessariamente para o público mas para mim tem entendeu? A minha vida ela se envolve muito egoisticamente em querer solucionar coisas que para os outros talvez não tem interesse mas para mim tem e acaba óbvio refletindo no objeto já apresentado como uma pintura um desenho uma escultura e no caso foi a taxidermia ali foi necessária por quê? O Padre Anchieta fala da existência dessa ave que se alimenta de orvalho mas a gente nunca encontrou em nenhuma imagem e nem na natureza um pássaro que justificasse se alimentar de orvalho assim como o Padre Fernão Cardim descreve um pássaro que nasce de ratos e a gente nunca encontrou pássaros ratos então para isso ser convencimento como eu trabalho com convencimento eu preciso criar isso em taxidermia para que aquilo seja de verdade ao olhar do espectador questionado e que as pessoas com isso possam reverter esse questionamento em certezas visuais ou incertezas aqui é um mapa que mostra o caminho que o Padre Anchieta fez numa viagem lá em São Paulo nesse caminho ele provavelmente viu escutou ou interpretou essa história do pássaro que se alimenta de orvalho e o Padre Fernão Cardim do pássaro que nasce de ratos com isso eu tive que usar a taxidermia para fazer verossímia essa história já que nunca encontramos nenhum registro de nenhum das duas espécies então a taxidermia foi usada para justamente fazer a compreensão ficar mais visível que é a criação desse bico em formato afunilado que justificaria um pássaro que se alimenta do orvalho gostaria de deixar bem claro isso é muito importante sobretudo uma pessoa como eu que é um apaixonado pela natureza que nenhum desses animais foram sacrificados para isso muito antes pelo contrário eles foram eu ganhei de universidades que tem muitos animais para estudos e que morrem naturalmente são professores que viajam para o campo acham esses animais quando eles estão em bom estado levam e congelam então eu ganhei felizmente eu tenho uma entrada muito aceitável nas universidades e os professores biólogos ornitólogos adoram o meu trabalho e aí eles entenderam o processo e me deram então alguns poucos bichos que foi feito junto com um taxidermista essas pequenas obras e esculturas mais recentemente meu amor você criou uma série sobre plantas queria que tu falasse um pouco sobre isso seguinte isso foi um convite que eu recebi existe lá em São Paulo um complexo muito grande chamado Cidade Matarazzo dentro desse complexo tem uma série de hotel é um complexo muito grande de um francês o Alex Allard e eles escolheram artistas brasileiros para produzir obras para esse complexo esse complexo fica onde foi antigamente a maternidade Matarazzo muito conhecida no Brasil sobretudo em São Paulo e junto o hospital também tinha um hospital e a maternidade Matarazzo quando eu recebi esse convite ele me chamou para me convidar e eu digo não tenho total interesse me agrada muito a ideia mas eu preciso então saber o que eu vou apresentar como eu não gosto de trabalhar como eu te disse só vou lá pintar plantas não quero isso eu quero pensar em um projeto que faça sentido até sentido a minha vida durante esse tempo que demora tanto para ser produzido quando ele me convidou eu pedi então para ir lá dar uma olhada no lugar que ainda estava em estado de abandono não tinha eles estavam começando a limpar para fazer o grande complexo que hoje já está pronto e ele permitiu obviamente eu fui lá comecei a caminhar pelo local e me dei conta de uma série de plantas ao redor dessa maternidade que são plantas medicinais plantas que eu cresci tomando chá plantas que a minha mãe tem em casa até hoje para fazer um chazinho chá de bodo aí tem chá de hortelã de cidreira e eu achei aquilo muito interessante porque estava tudo isso ao redor dessa antiga maternidade inclusive algumas plantas já muito grandes tipo árvores aí eu me perguntei se não teriam os médicos os enfermeiros as pessoas que ali convalesciam plantado essas ervas para ser o consumo pessoal que isso é muito brasileiro é muito nosso tem uma raiz muito forte tem uma raiz é o índio é o negro é o europeu todo mundo meio junto faz esse Brasil tão rico e tão imaginário e achei aquilo bacana fui lá e disse Alex já sei o que eu quero fazer para o projeto eu quero fazer um herbário estudando as plantas brasileiras contei essa história ele adorou e aí o que eu fiz eu fui para Belém do Pará fazer um estudo no coração do Brasil onde está o maior número de vendas de ervas que é o mercado do ver o peso que é um lugar excepcional onde as pessoas vendem ervas para tudo a começar pelas ervas famosas ervas de amor perfumes de atrativos e tal e chegando lá eu fiquei mergulhado nesse universo tão rico imaginário brasileiro por exemplo quando eu chego lá eu fui para as banquinhas ali e essa aqui é um exemplo eu cheguei para uma moça que vende as ervas e se você tem alguma erva interessante que você acha que pode que pode me interessar no sentido da palavra ser o próprio uso dela tipo comigo ninguém pode você já sabe que aquela planta significa que é uma coisa que vai te dar certa proteção o próprio nome é a bula da planta e aí ela me falou temos sim temos o barbatimão que é a casca a casca que faz a mulher virgenzinha ela disse me fala um pouco mais sobre isso ela me mostra essa casca que é o seguinte lá na Amazônia as pessoas usam sobretudo nas regiões ribeirinhas era muito habitual as mulheres as mulheres faziam um chá de assento com a casca dessa planta do barbatimão criei três três grandes grupos que é as plantas afrodisíacas as plantas alucinógenas e as plantas de proteção como chá o guiné a ruda essas plantas mais tradicionais e outras que a gente não conhece então o que acontece depois disso tudo essa pesquisa toda feita eu vou até em Brapa lá em Belém do Pará para falar com os engenheiros porque o meu interesse aí que vem aquilo que eu te disse que é o interesse meu para a obra não teria um resultado visível mas para o Valmor tem entendeu então eu quis bater com eles se alguma dessas plantas desse universo tão rico teria algum sentido científico qual delas teria na sua composição alguma coisa que fizesse jus àquela crença e casualmente o Barbatimão na sua composição ele é adstringente então ele de verdade deve fazer um efeito de apertar e aqui é um desenho isso é um aquarela lápis de cor e grafite e parece o original é muito detalhado é muito detalhado a técnica eu sempre brinco com as pessoas você pode não gostar do que eu faço não tem problema mas discutir técnica a gente vai brigar entendeu porque modéstia à parte eu sempre fui muito precioso nesse lado no caso aqui dessa obra que ele tem uns corações na raiz é que o amor perfeito mais o amor crescido são duas plantas que eles usam lá para fazer banhos atrativos para trazer o amor então a minha forma de representar isso porque na verdade eu não pinto aquilo que está lá porque isso já tem em livros ou fotografia a ideia do artista justamente é entrar nesse universo e dar a sua interpretação então no caso eu criei como se ela desse nas suas raízes pequenas batatinhas em formato de coração que daria sentido aquela crença e assim eu vou brincando entre aspas nesse universo todo nesse caso eu criei a espada de São Jorge que está lá e essa aqui seria o punhal de Santa Bárbara eu interpretei como Santa Bárbara sendo uma mulher ela não tem muito tempo para exibicionismo como tem o homem então o São Jorge é mais a luta a Santa Bárbara é o punhal então pá está resolvida a questão eu acho que a mulher é mais prática e aí fiz algumas obras em pequenas esculturas para fazer isso ter mais sentido de verdade é uma lenda muito bonita da Amazônia que eu gosto muito cheguei inclusive a trazer uma muda dessa planta de lá que é o Tambatajá Tambatajá ele vem de uma lenda a lenda conta que um índio se apaixona por uma índia da tribo de outra tribo e como ele não pode viver em nenhuma das tribos ele então carrega essa índia nas suas costas durante todo o tempo que ele caça pela Amazônia até um dia que ele percebe que ela estava morta então quando ela morre ele faz um buraco na selva enterra o corpo dela e como ele não poderia viver sem ela ele se enterra junto aonde os dois se enterraram nasce essa planta que chama Tambatajá então as pessoas têm por hábito ter essa planta em casa para que os amores sejam duradouros é uma planta que traz a boa sorte no amor você já fez exposições em vários lugares aqui do Brasil também já participou de coletivas em vários países diferentes e agora aqui em Florianópolis você está com essa retrospectiva é um momento importante na sua carreira como é que você avalia isso? é muito importante na verdade foi uma sobretudo hoje em que a cultura precisa estar sempre mais reforçada porque tem tanto o universo mudou tanto mas Florianópolis é a minha terra é a minha cidade tudo que está aqui tem sua origem na minha terra a minha história na minha infância foi muito rica como eu te disse eu fui um menino de pé descalço que brincava ainda na rua jogava bola de chinelo aquela coisa toda então essa criança observadora sendo eu uma criança observadora cada ano da minha infância valeu por 10 então a experiência infantil e adolescência da minha vida em Florianópolis ela foi muito rica então isso aqui é resultado de tudo isso e aí por isso a minha insistência em trazer para a minha terra essa exposição e aí Legenda Adriana Zanotto